Dentro desse plano de governança, a gente olha com o olhar sistêmico e diz, bom, a gente tem que ser um time aqui de alta performance, né? A gente tem que ser o melhor no que a gente faz. E aí, então, hoje a gente se divide assim, a gente não tem mais as áreas divididas, porque na época, no começo, era assim, eu ficava com comercial, marketing, produção, ela ficava com administrativo, compras, RH, né? E hoje a gente fez essa mudança, né? Esse design organizacional diferente. A gente tem reuniões semanais para olhar o design organizacional, né? Com a Denise, que é a gestora do Gente de Gestão, que é o setor de RH, né? E a gente faz esse olhar de design e analisa pessoa a pessoa que está ocupando as cadeiras de gestores da operação, para entender se são as pessoas certas que estão sentadas nas cadeiras certas, né? A exemplo aí do que é o Jim Collins, não sei se você já leu alguma coisa dele ou se você já ouviu alguma palestra, mas ele é o autodá que ele fez para durar, né? E ele diz que o mais importante da liderança é ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. E eu considero que essa é uma das minhas principais funções hoje, né? É estar rodeada das pessoas certas e desenvolver essas pessoas. Então, hoje a gente trabalha com o plano de desenvolvimento individual, tocado por mim, né? Eu toco o plano de desenvolvimento individual dos líderes, dos gestores. E aí os gestores têm que tocar o plano de desenvolvimento individual de cada liderado deles, né? Então, a gente usa uma plataforma que chama Feeds, é uma plataforma que envolve não só essa parte de desenvolvimento individual, mas também as OKRs e as avaliações de desempenho, né? As OKRs é uma metodologia de... não sei se você conhece, a metodologia de controle de resultados do que o Google usa, né? Na verdade, ela foi fundada por um CEO da Intel lá atrás, o Enzi Groove, e ele tem até um livro que é muito bom que eu li esse ano, que é Avalie o que importa, né? Que fala sobre as OKRs. É uma metodologia que você traça os seus objetivos e traça os resultados-chave. E aí você vai fazendo trimestrais, você vai acompanhando e você vai fazendo os check-ins para dizer o tanto que você já alcançou daquele objetivo, né? Então, quando a gente abre o mapa de objetivos, eu tenho os objetivos do borde, que são os meus objetivos, e embaixo dos meus objetivos, cada área desenvolve os seus objetivos. Então, ele vai cascateando, né? Então, hoje eu consigo enxergar os objetivos de todos os colaboradores da SUCREI, porque cada um tem pelo menos três OKRs desenvolvidas. Quem desenvolve a OKRs são eles, mas a gente valida, né? E a gente acompanha o desempenho deles através das OKRs. Então, a cada três meses a gente senta e desenvolve as OKRs daquele trimestre. Então, eu tenho as OKRs do borde. As OKRs do borde é o que dita o que vai ser feito em cada setor. E aí tem a OKR que é ligada ao resultado da empresa, tem a OKR que é ligada ao impacto, tem a OKR que é ligada à cultura data-driven, que é guiada por dados, né? Que é uma cultura que a gente está criando aí através do nosso sistema de ERP e para disseminar realmente essa cultura de olhar os dados e tal. E aí é isso. Todos os nossos colaboradores são incentivados a começar o dia olhando as suas OKRs, os seus objetivos. para ter o foco e o direcionamento e o alinhamento cultural, né? Para eu saber para onde a empresa está indo. E aí a gente trabalha uma premissa que é alta autonomia com alto alinhamento. A gente quer dizer, queremos chegar ali do outro lado. Aí eles vão dizer como a gente vai chegar ali do outro lado, né? Diferente da gestão que diz assim, que é a bottom down, né? De cima para baixo. É, de cima para baixo. Que diz assim, queremos chegar lá do outro lado, construa uma ponte, né? Te vira. Te vira, né? Construa uma ponte. Então a gente não quer isso, a gente quer que eles tenham alta autonomia com alto alinhamento, saibam para onde a gente está indo. E as OKRs ajudam a gente nesse sentido. Com certeza, norteia, né? Isso. Me diz uma coisa, como é composto o teu conselho, consultivo? A gente tem dois conselheiros. Um na área financeira, que é o Enio, da área Leão. E o João Gabriel... Vem de gole mais. É, o Enio é incrível. E o João Gabriel. O João Gabriel vem de mercado, né? Mais focado em mercado, varejo, comercial, marketing. O João Gabriel vem da Craft Foods, né? Craft Heinz Foods. Legal. E tem passagem também pelo Cosco, pela rede do Cosco. E é muito bacana essa troca. Então é vocês duas, mas eles dois. Eles dois, isso.